A gente foi conferir a série Resident Evil no escuro absoluto, então bora conferir uma análise sem spoilers dessa série. Fica ligado aí! Bom galera, antes de começar, já se inscreve aí no canal pra ficar por dentro de todos os lançamentos de games, filmes e séries aí do mundo nerd. Galera, hoje a gente vai comentar aqui sobre essa série que acabou de ser lançada na Netflix, que é Resident Evil no escuro absoluto. Bom, e essa série foi produzida pelo Hiroyuki Kobayashi, da Capcom, o cara que já trabalhou em vários Resident Evils. E os protagonistas aqui da série são o Leon e a Claire, e os eventos que a gente vai ver aqui são aqueles passados entre Resident Evil 4 e Resident Evil 5. E uma coisa maneira aqui é que tudo que rola aqui nessa série é considerado como parte oficial da cronologia aqui dos games de Resident Evil. Tá, e qual é que é a treta aqui, né? Os caras lá do governo, eles descobrem que alguém tá conseguindo ou tentando pelo menos acessar arquivos confidenciais, arquivos secretos, que só o presidente dos Estados Unidos teria acesso lá na Casa Branca. Então eles mandam um grupo pra investigar, pra ver o que que tá rolando, e o Leon tá aqui nesse grupo, né? E em outro lugar, lá no Oriente Médio, a gente vê a Claire, que ela tá tentando desvendar o mistério ali de um desenho bizarro que o menino fez. E claro, a gente vai ter em algum momento ali uma interconexão entre o que o Leon tá presenciando e o que a Claire ali tá vendo naquele desenho. Bom, e essa série aqui, pelo menos na primeira temporada, tem quatro episódios, cada episódio tem mais ou menos 25 minutos, então em menos de duas horas ali já dá pra assistir tudo. E eu vou dizer pra vocês assim, o primeiro episódio ele já começa mais calmo ali, a gente tem bastante diálogo, a gente vê bastante da perspectiva dos personagens por esses diálogos, mas aos poucos ali, ao longo dos episódios, a atenção vai crescendo e a gente vai ficando preso aqui nessa série. Lembrando, né, que é uma série de Resident Evil, então a gente em alguns momentos vai ter bastante ação, bastante matança ali de zumbi, e a história eu achei ela bem legal, apesar de ser previsível, né? A gente mata vários pontos ali da narrativa durante a série, mas ainda assim eu achei bem legal. E a história acaba se encaixando ali depois dos quatro episódios, que eu achei muito maneiro, né? Mesmo ela sendo previsível em alguns pontos. Mas quem curte Resident Evil provavelmente vai gostar aqui de ver personagens clássicos, o Leon e a Claire do Resident Evil 2 aqui, e a gente vê um pouco mais da perspectiva deles, né? Porque os diálogos aqui, da maneira como são desenvolvidos, a gente vê algumas coisas ou alguns... a gente tem alguns insights dos pensamentos deles que a gente não tinha ali nos games, e isso eu achei muito maneiro. Agora, um ponto que poderia ter sido mais interessante, vocês que vão assistir a série vão ver, né? É que, na minha opinião, o vilão, ele poderia ter sido um pouco mais sinistro, assim. E outro ponto é que, em alguns aspectos, a gente acaba matando quem que vai ser o vilão. E nisso eu acho que eles poderiam ter trabalhado um pouquinho melhor. Agora, o maneiro é que eles colocaram, pelo menos, pra mim, uma grande cena de ação, uma cena muito maneira em cada um desses quatro episódios. Isso eu achei muito maneiro, né? Agora, sobre a qualidade da animação, né? Eu achei ela boa, mas não tão equilibrada em todos os momentos da série, né? Por exemplo, em alguns momentos, a gente tá assistindo ali, a gente parece que tá assistindo um filme, realmente a qualidade da animação, dos efeitos ali, ela tá muito boa. Mas, em outros momentos, principalmente em cenas de ação, em que tem movimentos rápidos ali dos personagens, me parece um pouco mais artificial nesses momentos, né? E o próprio lip sync, né? O sincronismo labial, em alguns momentos tá muito bom, mas, em outros, a gente sente que poderia ter sido feito um trabalho um pouquinho melhor ali pra adaptar o que os atores ali tão falando ao movimento labial. Bom, essa é uma série de animação que provavelmente vai agradar a galera que é fã de Resident Evil porque complementa um pouco o do que a gente viu nos games, mas a galera que nunca jogou esses games também deve aproveitar igual porque é uma boa história de ação e de matança de zumbis aqui, né? Então, a nossa nota pra série Resident Evil no escuro absoluto é 3,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, comentem aqui pra gente saber o que vocês acharam dessa série ou qual a expectativa de vocês pra ver mais dessa série aí no futuro. Se vocês querem ver uma segunda temporada, eu tô animado pra ver uma segunda temporada, né? Então, comentem aqui pra gente saber a opinião de vocês e dêem um like aqui pra dar uma força e ajudar a divulgar o nosso canal. Galera, valeu aí e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho